Olha, olha rapaziada, viemos pra praia com o paredão de som Calma, calma, calma rapaziada, antes de começar esse vídeo tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram Demorou rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro videozão, marcha! Salve rapaziada, boa pra noite aqui na voz, demorou família, iniciando mais um pra vocês aqui, mano, de GTA 5 Vida Real Tá chegando o canal agora, já desce aí, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e segue o Instagram do Tico Vilão que tá aparecendo na tela Fechou meus parceiros de bate, pronto, quer receber os pontos do Tico Vilão? Comenta onde você tá assistindo esse vídeo Onde esse vídeo chegou pra vocês, certo meus quebrados? Que eu vou deixar um salve pra geral, vou deixar um salve pra Dulce lá de Itapevi, fechou mano? Um salve também pro José Fernando, um salve pro Cauã Lucas e pra toda rapaziada que acompanha meu canal aí, fechou? Então, vamo que vamo e é marcha! Fala meus parceiros! Fala meu parceiro, tranquilo que você tá... Mano, esse cara, velho, ele fica trocando a noite pelo dia aí, ó, aí só anda assim, ó Só dormindo, só dormindo largado pela rua, né mano? Olha, 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 rapaz, quer não, quer não, vamo embora que nós vamos andar a cavalo hoje, vamo lá entregar a rama do cara lá, parceiro Bora lá, bora lá Vamo embora, não vou chamar esse cara não, se ele levantar, ele levanta Olha, mano, os caras iam me deixar aqui mesmo na parada, rapaz Ah, é lógico, fingindo de bobo aí Lógico, pra tudo, tá todo bobão aí Foi isso que você anda com a roupa encardida Já grudou no corpo, você anda deitando no chão Anda morrendo, né? Você anda morrendo, né? Pra ficar deitado no chão É que a outra lá, parceiro, a outra lá e eu botei... Não, você tá mudando de assunto, tá morrendo pra você ficar deitado no meio da rua, parceiro Eu tô puçando, não posso mais não? Chibaiana, né? Não, fala um bagulho pra você, não, fala um bagulho pra você, parceiro O cara ficar deitado no meio da rua, você deve tá morrendo, né mano? O meme a mimi lá é dele Ah, rapaz Não pode Mas aí, parceiro, o bagulho é o seguinte Hoje, parça Quem tá com calor aí? Quem já foi na praia aí, mano? Não fala calor não, dá vontade Não, eu fui contigo, primeira vez E o Seio, já foi na praia? Mano, mas faz muito tempo, mano, muito tempo mesmo Tá dando vontade na praia, meu parceiro Mano, o paredão tá lá em casa Nós vamos levar o paredão pra praia e vamos fazer uma festa lá, mano No meio da praia Vem embora Vocês tem que tomar de conta do que o paredão lá? Vocês topam? Vocês topam? Vem embora É eu, né? Quem quer o DJ? É eu Você é louco? Eu falei demais, né? Eu vou botar, se eu quiser tocar piseiro lá, eu toco Se eu quiser tocar funk, eu vou tocar Se eu quiser tocar rock lá, eu toco também Olha, rapaz Você toca tudo E ninguém pode pedir música, não Ninguém tem direito de pedir música Tem que ouvir o que eu quero, parceiro Então você vai tocar a tarde inteira, Manoel Hã? O pãozinho lá Você vai tocar a tarde inteira É, 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 é Toca a mão no pé da toureia, rapaz Que brilha Que brilha Eu virei som pra tocar agora, hein? Você não tá falando que ia tocar? Olha, olha Você falou? Ele falou mesmo Olha lá, hein? Olha, olha, olha Você que falou, parceiro Você errada a cara nessa lama, hein? Igual o cara fez com o tirinho Eu perguntei, mas quem vai tomar de conta? Você falou que eu vou tocar o que eu quiser Para, parceiro Para Tá doido, hein? Tá doido, hein? O cara tá metendo, é o louco, tio Olha aí, mano Olha a roça do cara O cara é cheio de cavalo Peraí, peraí, peraí O cara é cheio de cavalo, não Deixa eu ver Vambora, vambora, cavalo Vambora, cavalanda, bicho Eita, poxa Quem sabe, sabe Quem não sabe Vai cair, vai cair Vai cair Caiu Um já caiu Peraí Fala, parceiro Ele sabe andar no cavalo, não, truta Poxa Vai na vaca aqui Olha, olha, olha Olha, o bicho tá agressivo aqui hoje Já peguei o controle do bagulho, parceiro Bora, bora Só nos cavalo É, anda de boi aqui, anda de boi Ixi, mano Ele gosta de subir no boi, né? Né, mano? Nossa, que cara, parceiro Anda no cavalo aqui, seus doidos Olha aí, mano Meu Deus, pai Você tem que montar no boi E ficar pensando no W várias vezes Várias vezes Só pensando nele Ah, é até a hora que você vai pegar o controle dele Aí vai embora Aí, ó Aí, ó Mas aí, mano O fazendeiro não tá aqui, não, parceiro Vamos levar a Dodd-Han lá pra casa E ainda vai pra praia e deixa a Dodd-Han lá E ela pirou na Dodd-Han Vai ter que passar uns negocinhos, né, mano? Vai ficar na praça Nada, parceiro Tá tudo planejado Já comprei lá, mano Várias coisas pra nós levar pra praia Eu quis, te colocar o cavalo na cação pra nós levar? Não, cê é louco Cavalo do cara, tio Cavalo foi nosso Vai ter picadeira, né, velho Mano, nem se fosse nosso Dá pra levar Porque, mano, não ia botar esse cavalo não É, lá na cidade, lá na minha casa Mas, né, eu ia deixar aí na piscina lá Vai ficar com os morando dentro de uma caçambinha desse tamanho, hein? É, não, a gente ia deixar aí dentro da piscina lá A polícia logo ia bater lá, mano É, na minha casa É, e aí já é Vai nessa, vai nessa O Ibama, ia ser logo o Ibama O Ibama Já pensou? Porra Ia dar uma merda, meu parceiro Olha, mano Mano, aqui tem música até umas horas, pai Mano, agora essas Dodd-Han Família, tô querendo comprar uma SUV zona dessa pra mim, mano Uma caminhonetona, SUV Que porra, hein? Mano, olha o bagulho, tio Eu acho que você deveria comprar 20 e 20, hein? Ó, ó Mano, já 20 e 20? Ah, pai, não Ó Ó Olha, olha Rápido Os estabels em repisa vai Vai, que anda, viu, pai? Sabe quanto por hora nós estamos aqui, rapaziada? Uns 200 230, pai Tá doido, hein? É, que aí é milhas, não é o maior Tem que tomar só um cuidado que o ponteiro não quebrar, tá? Se foi, se foi em milhas, deve estar muito mais, então Ah, eu não sei, eu vou te dar o nome Ah, esse daí tá 100 km por hora 100 km por hora Não, 100 milhas por hora, né? 100 milhas, 100 milhas por hora, acho que é 140 por hora, 140 de milhas, sai 200 por hora 180 por hora, é isso mesmo Então nós estávamos nos 130, então nós estávamos nos 300 ali, pai Se for milhas Se liga as multas, hein? Se liga as multas Ah, aqui nada Tem multa não, relaxa, pode ficar de boa O radar nem pegou Mas vamos fazer o seguinte então, rapaziada Vamos pegar ali o livros, tá ligado, meus parceiros? E vamos meter marcha pra essa praia aí, mano É, livrosão com paredão de som Vamos fazer uma bagaceira lá hoje, hein? É, imagina Ah, você comprou aqui o paredão, ó? Vamos embora Rapaziada, meus parceiros, estamos prontos Já estamos, mano, quase chegando na praia, rapaziada Porque, mano, o livros nós teve que vir devagarzinho, mano Essa carretinha, ela também é instável, tá ligado? Instável? Você tem que passar o WD e na roda ela tá indo Ela tá andando assim, meio de lado, assim, balançando, tá ligado? Isso é um burro, estuda direto e não sabe o que falar, mano Instável, instável Instável, instável Não tá estável Volta de estabilidade Esse cara aí que não limpa os ouvidos Tinha um ouvido cheio de cera aí É, tá vendo? Tá cheio de prédio Tá cheio de prédio esse ouvido Vambora Acho que esse posto aqui é meu Não falei pra você, não? Poxa, tem tudo aqui Mandei abrir um posto aí na praia, hein, pai E é o dono da cidade, hein? Já tô radiano, né? Já tô radiano, né? Porque quando eu comprar, né? Poxa, não vai falar que foi sorte Pelo menos eu quis comprar o bagulho Você vai comprar a cidade? Hã? Você vai comprar a cidade também? Não, mas a cidade é de um amigo meu, mano Entendeu? Tente A cidade é de um prefeito aí Não, eu vou até me esconder aqui embaixo Por quê? Vai pra trás Ixi, mano O cara solta um cu na tua cara E tu vai, vida Baixa, baixa, baixa Fica de boa, fica de boa Olha, rapaziada Chegando aqui na praia, mano Blitzona dos povos Ih, tá chagando de medo aí, parceiro Que isso, meu? Vixe Que foi, Pedrinho? Qual foi, Pedrinho? Que brincadeira, mano? Vou abrir o zido Vou ter que abrir o zido Vou ter que abrir o zido Não, abre isso aí, abre isso aí, mano O Pedrinho tá cagando aqui Pelo amor de Deus Nossa, o que foi, Yuri? Pelo amor de Deus, mano Mas aí, pai O Pedrinho tá bem do seu lado, velho Ó, trouxe umas coquinhas aí Certo? No cooler Trouxe também É isso Uma carninha Que vai arrumar churrasqueira Não, eu sou, mano Trouxe a picante Tá vendo aquela caixa ali Tem no fundo do som ali Virada pro carro A churrasqueira tá ali dentro Junto com os geradores Olha as paradas Você acredita? Dentro do grave Você tá lá? É, tá lá dentro Eu já fui pra dentro Ficava as baterias Olha a tiazona Olha a tiazona Olha a tiazona Olha o som tocando aí, ó Tá gravando? Olha aí, ó Tá ouvindo não? Gravou o som Ó Toma Tem que arrumar uma tenda ali, né Tem que botar aí dentro mesmo Não é fora não, Pedrinho Fica aí, Bobinho Não Vai arrumar a tenda, pai Não vai escutar aqui Não, tipo, bota aí Tico, para de eu ir, parceiro Virar com a praia, mano Não, vou manipular Aqui tem mais gente, pai Relaxa Aqui a praia é morta O Lúcio é do outro lado ali A praia é morta Olha aí, tem pouquinha barraquinha, parceiro Mas será que os caras tá liberado hoje? Esse cara Vai, o... O Pedro e o Carlos? O Pedro e o Carlos? É, o pessoal Aqui tá liberado Será que passa aqui, mano? Passa mesmo Vai passar Você me falou que é bótico no carro? Vamos ver, hein Ah, pronto Eu sou bom Eu sou mágico, né, pai? Não passa não, hein Nossa, família Vou fazer o seguinte, rapaziada Ó, não vai ali pro lado ali, mano Deu trava aqui, mano Deu trava Quando nós estiver no fluxo Fica, rapaziada Nós já volto o vídeo Rapaziada, meus parceiros, mano Eu vim buscar uns negocinho aqui, rapaziada Tá ligado? No salva-vidas Vim, mano, trazer uma carninha pro salva-vidas Que, mano, o cara merece O cara tá dando trampo aí na praia E, mano Dá uma atenção em tanta munheca Os caras conseguiu arrastar Olha o som É o pedim que tava regulando Piseiro é o pedim que gosta Ó É, é, é Olha, olha Rapaz, só vira Me liga só, Pia A minha do pai tá dando resultado Ai, triste Pode deixar Não cair na de cima Tá bom Eu quebrou o paredão É Vou tomar um guaraná aqui Olha Olha, rapaziada Vim pra praia Com o paredão de som Tia Matanto foi o meu Ele foi o meu Ó, ó Essa é boa Essa é boa, hein Olha a família, mano Muita gente, mano Olha, mano Vim pra praia com o paredão de som O coro tá com medo Ninguém tá vendo Olha Toma Olha, mano É o paraíso, família É o paraíso, meus parceiros Olha isso Bora lá, meninas Bora lá, meninas Bora lá, meninas Bora, olha Aí vai ser difícil de achar Tem muita música aqui, pai Vamos ver Eu passei cara A menina Quebrada Parece muito Essa é boa Essa é boa Essa é boa Aqui Ó, as mina As mina Que negócio Ó, a moreninha A moreninha A moreninha Ó Vou dar um chega Jogo lá É, bebê Olha Mas aí, rapaziada Esse é o vídeozão Certo, parceiro Agora vai curtir Quem gostou do vídeo Deixa o like Quem quiser encostar também É só vir, viu, pai Tamo na praia Tamo junto Um forte abraço Para os funcionários de moleque É nóis Fui